Meu nome é Pedro Paulo Bicalho, atualmente eu faço parte do Conselho Federal de Psicologia compondo a diretoria executiva, sou professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e iniciei o meu trabalho como psicólogo atuando como primeiro tenente psicólogo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Com isso que eu quero dizer é que o campo que sempre me mobilizou nas discussões em psicologia foi a interface da psicologia no campo da justiça criminal e da segurança pública e com isso eu entendo que o meu trabalho sempre foi de articular em que sentido direitos humanos tem a ver com segurança pública, em que sentido direitos humanos tem a ver com o campo da justiça criminal. Atualmente na universidade eu sou professor de criminologia e no Conselho Federal de Psicologia, além das minhas funções de diretoria, eu também componho o Conselho Nacional de Segurança Pública e o Conselho Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ambos do Ministério da Justiça. E no Conselho Nacional de Direitos Humanos eu faço parte do grupo de estudos sobre população em situação de vulnerabilidade por conta da privação de liberdade. Eu sempre fiz da discussão sobre prisões, da discussão sobre polícia, da discussão sobre segurança pública, aquilo que fez sentido para eu pensar uma psicologia comprometida com a realidade social, uma psicologia que sirva para transformar essa realidade tão construída de uma forma autoritária, de uma forma tão construída de uma forma que nós precisamos rever cotidianamente nossos posicionamentos. Com isso o que eu quero dizer é que toda a psicologia nos interessa.